E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon 2CG Online Hoje para quem é das antigas do canal, tem um tempo já que eu não faço isso, mas é bem raro na verdade Antigamente eu fazia muito e hoje é um dia de eu fazer uma gameplay sozinho e hoje eu vou fazer um deck Já que eu vou fazer sozinho né mano, já vou pegar um deck aí que com certeza não tem muita coisa aí né Vamos jogar hoje Aerodactyl, é o deck que é tipo, é melhor do que os Starry Decks, vamos dizer assim É um deck para diversão, é um deck barato, é um deck sem lele, então nós vamos jogar com 4 Aerodactyl, 4 Obuffet e 1 Oranguru do Controle Que é uma carta que teoricamente é difícil usar e salvar os recursos corretos, com palavras aí do Senhor Gustavo Ad, Então provavelmente se preparem para dar muita risada com essa gameplay né, se preparem para usar ele de forma muito errada e tudo mais Logo de início vou pedir para você deixar o seu like, para você ir jogando seus comentários aí, se divertindo a beça Bom, Aerodactyl não pode começar a partida, nós temos só 5 opções de começar a partida, que são 4 Obuffets e 1 Oranguru O Oranguru é o nosso pior starter, ele está aqui só para quando a gente quiser reaproveitar recursos com seu primeiro ataque Gerenciamento de recursos, vai pegar 3 caixas da pilha de descarte e vai colocar no final do baralho em qualquer ordem Mas o nosso melhor inicial é o Obuffet, porque enquanto ele estiver como ativo, nenhuma habilidade funciona a não ser dos pokémons Psíquicos Então ele é o melhor starter enquanto a gente começa a preparar o Aerodactyl, que é um pokémon que simplesmente entra e com uma double ele causa 120 de dano E descarta uma energia especial do oponente, nesse momento é um deck levemente interessante, é um deck que dá para você jogar contra os decks do competitivo E inclusive, esse deck fechadinho, eu adianto para vocês que não ia ter um preço muito caro E sabe quem é que faz decks fechados de uma forma que é muito interessante? A Dream Up TCG Então, o primeiro link aqui na descrição do site vai te levar para essa loja de card games que está com um ótimo estoque de cartas do competitivo Com uma promoção super bacana, onde você está ganhando 10% nesse momento de comemoração 5% se pagar à vista ali no boleto ou transferência, mais 5% se colocar o nosso código Então, no mínimo aí, você vai sair daí com 15% Eu tenho certeza que você vai colocar o código Tilsan lá, tem USM para fechar a sua compra Lá tem vários decks fechadinhos assim para vender para você, tá? Decks mais em conta, por exemplo, o deck do Goldunk, alguns decks E tem também o deck mais top ali do Tier 1, do Tier 1 dos mais caros A graça disso é que se você comprar um baralho fechado em uma loja dessa Você pode meio que parcelar ele quantas vezes você precisar no seu cartão de crédito Então, na minha opinião, isso é algo muito interessante, tá? Então, fica aí o recado meu da DreamUp TCG Não esquece o primeiro link na descrição do site E se você quiser participar do sorteio também da DreamUp Pode ganhar até uma Booster Box lá na faixa Olha aí o segundo link na descrição Você só vai precisar de uma conta no Facebook Vai lá, participa e vai ficar tudo bem, beleza? Vamos lá, a gente tem uma bola de Niko que vai pegar um Pokémon Basque e vai trazer para campo Uma carga especial que volta até duas energias especiais da Pile de Descartes A gente tem aqui um cartão vermelho, que é para embaralhar a mão do oponente E fazer ele comprar quatro cartas E um cartão vermelho espião A gente simplesmente olha a mão do oponente Olhou? E aí, a mão dele tá top? Tá fera? Se tiver, a gente manda embaralhar ele comprar o mesmo tanto de carta Ou se tiver ruim, a gente mantém e deixa daquele jeito mesmo É o kit de escavação de fósseis Você simplesmente pega as cartas de fóssil aí Do Omanite, do Kabuto e do Aerodactyl E coloca para a mão, tá? Duas delas E o fóssil atualmente tá funcionando assim Você vai olhar as sete primeiras cartas Se tiver um Aerodactyl ali, você pega e pode colocar ele em campo Então a gente não pode começar com o Aerodactyl A gente tem 80% de chance de começar com um Starter Bomb E se a gente começar meio mal, a gente pode dar um N Se a gente tiver dado 13 múligas aí para o nosso oponente A gente dá um N, a gente pode dar um cartão vermelho no primeiro turno Um cartão vermelho espião A gente tem algumas coisas aí que são um pouco interessantes Nós vamos com uma Maca de Resgate E volta um Pokémon da pele de descarte Uma combinação de três, né, para o deck Ou um da pele de descarte para a sua mão Manutenção, você descarta duas cartas da sua mão E embaralha no baralho E aí você pega e compra uma carta É interessante, geralmente você pode dar aquele top deck maroto aí É tipo um Zoroark GX no modo item, basicamente Só que aí você vai ter que descartar duas cartas Ao invés de uma e comprar duas Você manda duas para o deck para comprar uma É bem pior que o Zoroark GX, na verdade Mas é interessante Receptor aleatório Você vai ficar revelando cartas Essa carta é antiga, velho Mas tá no formato, hein Só que com o Roxinho dos Camoros aí Você vai olhar cartas aí E vai ficar revelando cartas do seu deck Até achar um apoiador Achar um apoiador fica na sua mão, tá? Aí nós temos quatro tablets do pedido Que é a melhor carta do momento Joga a cara ou a coroa Se der cara, você pega um item e põe na mão Isso é muito roubado Só que no online tem que dar cara Aí a gente pega aqui outra bola Descarta duas cartas da mão Pega um Pokémon e coloca na mão A gente vai com um ventilador de campo Descartando uma combinação de até duas Serramentas e Pokémon em jogo E nós vamos com um ambar velho Do Erodacto aqui, ó Pra olhar lá o negócio De tentar trazer o Erodacto pra campo Vamos com duas cidades paralelas Tentar deixar o banco do nosso oponente Com apenas três Pokémon Dá uma dificuldade aí pra ele Esse deck não gira absolutamente nada Então a gente precisa de cartas pra girar o jogo Extremamente rápido Então nós vamos com quatro cicamortes Carta na mão comprando sete Seis Sintia em baralha na mão Comprando seis Quatro Enes Os dois jogadores em baralha na mão E compram a mesma quantidade de prêmios Que lhe restam E vamos com três Gusma Pra gente poder dar alvo em quem a gente quiser Vamos trabalhar com sete ferramentas Sendo elas quatro estouro do balão É um item que você coloca no seu Pokémon E se o oponente der dano nesse Pokémon No turno dele Ele vai tomar seis de dano Quando voltar pro seu turno Esse item é descartado Também na hora que ele toma o dano Também é descartado E nós temos três pedras flutuantes Que vai deixar algum Pokémon nosso Com Cuxa e Cuxa zero E nós vamos trabalhar com seis energias Quatro Encolores duplas É o suficiente pro ataque do Aerodactyl E duas energias de contra-ataque Se o Aerodactyl tiver batido em algum Pokémon O ataque do Obuffet Ataque Psíquico Dez de dano Mais dez pra cada adicional ali Que tiver no Pokémon ativo do oponente O 120 do Aerodactyl Mais o ataque do Obuffet Com a Counter Energy Normalmente é suficiente Pra gente nocautear qualquer coisa do formato Então espero que funcione bem Faltou algum recurso A gente tomou algum checkmate Estamos em uma situação meio complicada Oranguru entra na cena Com gerenciamento de recurso Basicamente é isso Faz muito tempo que a gente não joga um torneio E hoje eu tô afim de jogar um torneio Vamos jogar um torneiozinho Um torneiozinho da massa Vamos lá Junte-se agora Vamos de standard mesmo Aqui só os decks loucos Com nome louco Vamos lá de Aerodactyl Achamos nossos oponentes Vamos jogar esse torneio aí Vamos destruir todo mundo Humildade Gerodactyl Tô com um bom pressentimento aí Espero eu Vamos lá Desejo jogar primeiro Sim cara A gente ganhou até na moeda Eu já tô ansioso Vamos lá A gente começou de Ua Buffet Graças a Deus Vamos lá O que será que é o deck Do nosso oponente A gente começa Não precisa baixar O senhor Oranguru agora não É o senhor João Dingo Vamos lá Ele começou com Zorua E Eve Tá com cara aí De ser umas coisas Meio clássica E tal Vamos colocar aqui Esse Estouro do balão Não faz muito sentido Mas vamos colocar lá Vamos com A counter energy Ali no Oranguru Porque como uma energia É suficiente Aqui a gente dá N Caramba Eu comprei dois Aerodactyl Tá de brincadeira E o Umbar do Aerodactyl Agora aqui Vai ser meio difícil Funcionar Mas vamos acreditar Não funcionou Já era de esperar Vamos lá Vamos de Ua Buffet Aqui em campo E vamos finalizar Por enquanto é isso Se ele causar algum dano No nosso Orua A gente tem alguma coisa Se não cara No próximo turno A gente vai fazer uma coisa Que eu nem expliquei No No jogo Que é Bater com o segundo ataque Do Oranguru Que bate 60 de dano E deixa confuso Porque a gente está Podendo matar aí Esse Zorua Mas será que a gente vai conseguir O deck dele Vai estar tão lento assim Porque nós começamos Meio mal Vamos de Receptor Aleatório Vamos ver como é Que a gente está aqui De situação A gente Abriu uma Cynthia No final A Cynthia está melhor Está mais interessante Que Que o Umbuffet em si Cara Vamos de Que o Cicamore Vamos de Cynthia Vamos acreditar Vai O deck é bom O deck é bom O deck é top Olha só Veio a Floating Não veio o Umbar E eu estou De cachorro Aqui Eu preciso abrir Para o Hulk Vamos ver se vocês conseguem Ver o Hulk Vocês estão vendo o Hulk Aqui Hulk Você pediu para entrar E agora você quer ir embora No meio da gameplay A gente está gravando Fica ali de boa Vamos lá Hulk Assiste essa jogada Que essa jogada Vai ser top Olha lá Vai ser louco Porque é o seguinte A gente vai trazer o fóssil Se vir o Aerodactyl Vai ser uma jogada Muito épica Você prepara aí Que vai ser um negócio Muito louco Olha lá A gente vem aqui Não trouxe o Aerodactyl Então nem vai ser tão louco Assim na verdade Viu Hulk Mas vamos Vamos recuar Vamos subir o Oranguru Vamos fazer um nocaute Esse turno Porque não custa nada A gente nocautear alguém Esse turno Tá Então vamos lá Hulk Então eu vou te tirar do quarto Mas foi você que pediu Para ficar aqui Vai lá Hulk Uou Comprando prêmio Ultra bola Dos amigos Topzera Nesse momento O cara faz um Zoroark GX Põe uma double A gente perde tudo Que tira a vida Que é basicamente O que vai acontecer aí Pelo que a gente Tá vendo né Até esse momento Uma coisa que a gente Precisa conseguir Mas a gente Vai voltar as energias Com carga especial Depois a gente Pode voltar o macaco Com uma maca de resgate Não é uma jogada tão ruim Porque a gente tirou Um Zoroark de campo Poderia ser pior Se ele tivesse com Dois Agora Foi uma jogada Boa dele Porque tirar essa float Eu achei meio ousado E a gente tem que passar Com o Buffet na frente Não faz o menor sentido Isso Porque poxa Tem que Tem que parar Essas habilidades dele E tudo O mais rápido possível Ultra bolinha Eu tô achando Que vai dar ruim A gente vai acabar Saindo um pouco Precoce desse torneio Se a gente sair Precoce do torneio A gente volta lá No versus Grava uma outra Gameplay E a gente se diverte Um pouquinho Mas tem que ter fé aqui Esse tipo de deck É deck de fé A gente tem que Causar alguns poucos Nocaut Trazendo mais Zoruas Esse Zoru Nem é o bom não Da menininha E ele não acha Double Que pena Senhor Zoroark Que pena Meu amigo Cara Eu vou deixar Essa faixa de escolha Dele aqui Porque é uma carta Meio burra Contra o nosso deck Então deixa aí Essa faixa de escolha Tem problema não E meu Vai acontecer Uma coisa tão louca Tão louca Aqui nesse momento Que a gente Não precisa ainda Recuperar recursos E a gente vai poder Pôr 60 de dano Nesse Zoroark Que eu acho Que vai ser uma coisa Fenomenal A gente consegue Trazer um Herodact Caramba Mano Meu Tô ficando emocionado Aqui velho Tá sensacional Isso daqui Que tá acontecendo Cara Vou colocar a energia Numa Buffett mesmo E eu acho Que nós vamos De 60 Pra Confusa De novo O ataque Que eu nem expliquei Tá sendo O nosso ápice Aqui velho Se eu tivesse Como tinha dado Gusma ainda Naquele outro Zoru Deixa ele ficar Dando troca Não tem problema Nesse momento Vamos de Beleza Ele achou Outro Zoroark GX Agora começou A ser um pouco Problema sim Na verdade Se ele não estiver Achando as coisas dele Uma hora ele vai achar E vai ser um pouco Ruim Contra nós Vamos lá Ele vai trazer Um Trash Valanche Que não é uma carta Muito boa não Tá Então é bom A gente começar A reaproveitar Os nossos recursos Aqui Pra esse Trash Valanche Não fazer muita coisa Contra a gente não Vamos ter que Reaproveitar recursos Sim já Vamos lá Trazer a Float O Estouro do Balão E o Umbar Velho do Aerodact Acho que são cartas Interessantes pra nós No momento Ele vem com o Aerodact O Garbador De habilidade Evossoda Temos dois Garbador Trash Valanche Em campo A gente tem Quantidade suficiente Ali pra ser nocauteado A gente acha Double O que é uma coisa Fenomenal Nesse momento Só que Qual que é a boa Aqui nesse momento Cara A boa É a gente trazer Esse Espeon Será velho Trazer o Zoroark Cara Porque aí a gente Vai matando ele Aos poucos Ali Vai fechando dano Ou será que a boa E recuperar os recursos Nesse momento Agora eu fico em dúvida Vamos lá A gente pode matar Um Garbador Esse turno Com o Aerodact Eu acho que É a melhor play Na minha opinião Me parece ser A melhor play Nesse momento Aposto que tá errado Mas Parece que É a melhor coisa Pra gente fazer Vamos trazer o Aerodact Vamos nocautear O Garbador E a galera da stream Vai loucura Porque o Aerodact Abri 6x4 Contra o Zoroark Garbador A gente abre Um tablet De pedido Com uma carta Horrível Nessa match Lá vem ele De Zoroark GX Ele põe a pedra Flutuante Então ele consegue Fazer um nocaute Com esse jovem rapaz Cintia Dos amigos Eu acho que a gente Tem que preocupar Só em fazer Um Aerodact Na verdade Deixa Deixa o Garbador O Garbador vai dar One hit em todo mundo Mas fez o Aerodact O Garbador Dá one hit Dá one hit Entendeu O Aerodact Dá one hit No No Garbador Então deixa E aí brother Esse martelo avançado Vai tirar a double Show de bora A gente já perdeu A carga especial Ainda não Então nós temos Opção aí De carga especial A gente perde O nosso Aerodact Pobre Aerodact A gente Tá ganhando A partida Então a gente Não consegue Fazer muita coisa Não Vamos manter Aqui o All Buff Como ativo Pra pelo menos Para a habilidade Do Zero Arc Se der tudo Errado Mas já começou Dando tudo Certo A gente Já achou A float Ops O que rolou Acabou o jogo Basicamente É isso aí A gente tava ganhando Bonito E simplesmente Derrubaram a gente Opa A gente conseguiu Voltar pro torneio Então eu só perdi O meu turno Cara Que loucura Isso que aconteceu Quando joga torneio Então você pode voltar Mas foi meu dose Tipo ganhar Agora eu dei um turno De vantagem Pro cara É isso A nossa regrinha Vai ser essa galera A gente deu um turno De vantagem Pro nosso Componente Ah Tô achando Que foi meu dose Foi meio injusto Cara Vamos lá Tira alguém aí Pra você Todo mundo Tá saindo Meio caro Fica à vontade Quem que você vai tirar Garbador da habilidade É meio inútil mesmo E ele tira o Eeve E manteve os Oroarx Cara Fera demais Esse descarte dele Ele fez exatamente O descarte que se eu pudesse Ter feito Eu teria Obviamente eu teria Tirado o Espel Mas tudo bem Vamos de Tablet de pedido A gente acha O Tablet de pedido A gente acha O Ember do Erodact Então vamos lá Que as coisas estão indo A gente ainda deu Um turno de vantagem Pro oponente E achamos o Erodact Meu Deus Meu Deus Cara Olha essa jogada Dando certo Hein galera N pra 4 Não veio Infelizmente Não tem muito O que fazer Né cara Vamos de Tablet Coroa Ok Vamos de Gerenciamento de Recursos Então Agora aqui é O momento meio chave Pra gente voltar Porque provavelmente A gente não consegue Fazer isso de novo Vamos voltar As Doubles Porque a gente tem Que comprar muito Uma Double No próximo turno Sem dúvida alguma E a gente tem Que passar com Estouro do Balão Eu acho que São as cartas principais O resto A gente tá bem De recurso É isso mesmo O resto A gente tá bem De recurso A gente sacrifica Esse Oranguru Vai sair perdendo E no próximo turno A gente pode comprar Até a Counter Energy Porque ele vai entrar Na vantagem E a gente pode Ficar um pouco mais tranquilo Eu não acho Que a gente tá ruim Não viu Nessa partida Podia ter voltado O ventilador A gente ainda não usou O ventilador Tá grande Na nossa mão Se vir o ventilador De campo Vai ser um negócio Meu louco Eu tô indignado Jogar torneio É bom demais A gente joga torneio Deu crash No negócio A gente voltou No torneio Um turno Mas voltamos Estamos firme Aqui Pra ganhar Desse Espeon Garbaldor Com Zoroark Três vezes mais Que todos os decks De Garbaldor Espeon Vamos lá Ele tá com esse Negócio aí Na mão Ele tá achando Vai tomar um Red Card Fácil A gente vai achar Essa Double Fácil Vai matar esse Garbaldor dele E vamos mais Vamos lá Recursos Caramba Foi lindo Cara Olha essa mão Nossa Que roubado Mano Tá muito forte Serião Muito forte Vamos lá Ventilador de campo Pra tirar as duas floats Eu acho que ele não vai Tá muito feliz Com isso aí não Agora a gente vai dar Um Red Card Espeão A mão dele tá boa Cynthia N Ultra Ball Ele tem tudo Que ele precisa Vamos mudar Essa mão dele sim Sim Quero que ele compre Outras quatro cartas Se bem que ele tem troca Né velho Então ele vai trocar Quenando ou não Só vento de jato Vamos só nocautizar Empatar aí a partida Show de bola Estamos bem pra essa situação Mas nem tanto Nem tanto Ele vai sair na vantagem A gente precisa muito Comprar a Counter Com a Counter A gente consegue Fechar o dano no S Porque ele tem fraqueza A Psíquico do Abuffet Eu não sei se esse cara Fez essa conta Mas essa conta É uma conta real E ela existe A gente topdecar Uma Counter Energy No qual não tem como Topdecar a Counter Energy Porque as duas Estão na filha de descarte A gente tem que pegar A carga especial Dar um jeito De comprar uma carta E resumindo Não tem como Matar esse S Nesse próximo turnão É um Infelizmente Fazer o que né A gente tá aí tentando Tomou Sessentão Show de bola Ele tá sem comprar Carta agora Nesse momento Cara É Gusma Que a gente quer Eu acho que a gente Só quer dar Cintia né Vamos dar uma Cintia Da Humildade Que a gente precisa De um básico Nesse momento A gente não tem básico Mas a gente tem A possibilidade aqui De fazer um Aerodact Vamos torcer por isso Cara Temos muito Que achar um Aerodact Se não A gente Perdeu Sem básico Acabou Agora tudo Depende Do Tablet Vamos achar Uma Nash Ball Ah é manutenção Pra comprar alguma coisa Vamos lá Acredita Não deu né galera Mas eu tentei Eu dei uma melhor Não sei se é como Ter comprado um básico E aí garantido Com alguma outra coisa Não consegui Comprar um básico E aí é GG A gente é desclassicado Na emoção Mas Aquele turno lá Fez falta Se eu compra Counter Energy Agora Era um jogaça A gente tinha Equilibrado E bem Mas não deu Que pena Paciência Vamos lá A gente foi eliminado Humilhantemente Aqui do torneio A gente saiu do torneio Voltou do torneio No tapetão Com o advogado Do Fluminense A gente pediu Pra voltar aí Que a gente precisou sair Mas vamos Mano versus né A gente tá perdendo Tá saindo tudo Vamos Mano versus Vamos uma de Aerodact Da amizade Pra gente finalizar E mostrar esse deck Clássico Tem muito tempo aí Que eu não gravo sozinho Então tô aí Aquecendo ainda Cara Tenham paciência Acho que nas próximas Lives vai dar certo Mas é show de bola Não esquece hein galera De clicar aí Da Dream Up TCG No link da descrição Pra ver as coisas A gente vai pegar agora O Bino Cranor Que é Psicoincolor Tem chance de ser aí O Garb Esco De novo Vamos jogar primeiro A gente ganhou a moeda Que não é problema algum A gente só precisa começar De Wabuffet E a gente começa De Wabuffet Na mão inicial Isso daqui Meus amigos É muito roubado É muito roubado Essa jogada nossa aqui Vamos lá Ele veio de Garbodoro A gente vai então De Estouro do Balão A gente vai de Tablet Deu cara Então a gente vai buscar Automaticamente o cartão vermelho Pra dar um cartão vermelho No turno 1 do amigo Show de bola E aí a gente vai de Cicamore Né cara Não vou dar o N Vamos de Cicamore Cada um cuida do seu Se ele não tiver nada Que pena pra ele Cara a gente só tem O Wabuffet Tá Então o O rapazinho Praizou hein É um pouco Tem que prestar atenção Nisso aí Vamos lá Vamos colocar lá Pro lado dele Show de bola né Acaba o nosso turno aqui Não vamos pôr essa Double não Acho que não é muita vantagem Nesse momento Ele já tá batendo Um, dois Três, quatro Ele vai de Ultra Ball Provavelmente vai fazer uma Lele E a Lele funciona Tá habilidade O Wabuffet para as habilidades De todos os tipos Menos Psico Então Lele tá funcionando Não Ele veio de Taurus Cara Gênio hein Você Gênio Só que Nem tanto né Cara É porque a gente Tá sem o Rapaz aqui né Mas é só Pôr o Estouro de Balão No turno crucial E tá tudo bem Vamos de Cynthia Cara A gente Tá indo bem né Quase bem A gente A gente Precisa muito Colocar Um Aerodact Em campo Será que ele vai conseguir Recuar Estrubish Esse turno Independente Eu acho que a gente Tem que pôr Esse Estouro de Balão Agora Pra ele Perder mais um turno Aí que seja Já que a gente Tá perdendo um turno Também Ficando sem Brawl Power Aqui né Ele veio de Gusma Deveria ter Predictado isso A gente podia Ter colocado Estouro de Balão No outro O Abuffet Teria sido Uma boa play Vamos ver se a gente Consegue trazer o senhor Aerodact Show Agora a gente Tem que comprar Alguma coisa né Não tá tão fácil Assim Mas vamos torcer né Nesse momento Se comprar Double A gente mata O Taurus Se ele bater No Abuffet Eu acho que ele Não vai bater não Acho que não faz Muito sentido Ele bater Nesse Taurus Nesse momento Nesse Abuffet Nesse momento Mas tá uma linha Tênue aqui ó Se a gente Topdecar Igual no outro deck A gente parece ser Muito mais frágil E ele bate na gente Caramba Eu queria tanto Topdecar uma Double Ia ser tão lindo Porque esse cara Tá acreditando Que ele tá abalando Se a gente Compre uma Double Vai ser tão louco Eu amo Esse jogo Cara Esse jogo É só dos True Entendeu Você tem que ser True Mano Os True Tem que ser True Mano Tem que ser True Olha esse Taurus Morrendo Que magnífico Que jogada Incrível Pegamos o Oranguru Ainda No prêmio Meu Deus Máquina A Aerodactyl É a máquina Do momento Esse gameplay Tá emocionante Tem que gravar Mais sozinho A gente jogou Tornei Foi banido Do tornei Caímos do tornei A gente tá ganhando Essa partida aqui Ganhamos já Que loucura Aerodactyl Máquina Foi fácil Se tiver Só esses deck Tier 1 Eu acho que Aerodactyl Abuffet Ganha de todo mundo Que top deck Hein meu amigo Que top deck Com aquela double Cara Que top deck A gente não tinha Absolutamente nada A gente tava sendo Totalmente Humilhado Mas a double Mudou tudo Foi o que não aconteceu Naquele torneio Mas A double mudou Tudo Que incrível Vamos que vamos Vamos lá 1 né Vamos ver se a gente Fecha positivo aqui Vai que cola Mas eu acho que vocês já Tão emocionados Vocês já viram com o deck Do Aerodactyl Com Com o Abuffet Ele é equilibrado Pra você jogar Com seu amigo Não é um deck caro E você vai ter um deck Que Estratégicamente Te oferece Uma estratégia Pra você aprender Vamos assim dizer Que é o Del Dash Ele tem a moeda bonita Do Pikachu Essa moeda aqui Não pode ser jogada Essa moeda Só pode ser jogada No caso Aqui mesmo No Pokémon Season Online Porque ela é de metal Viu galera Pesadona Não tem como jogar Ela na vida real Não E na True Na True Da True Não tem como Vamos lá Opa Começou de Lely Que da hora Gosto Opa Outra Lely Vamos conhecer o deck Do Amiga Então né Logo de cara Vai ser uma Lely Pra Bridget Provavelmente É luta elétrico Pelo que eu vi Os tipos dele lá Luta elétrico E noturno Tá É Zoroark Com alguma coisa Beleza Velho Zoroark Com alguma coisa Beleza Vamos lá Descarta essa Lely Já Sua Eu vou de N Cara Por causa da Double Ele tem 6 recursos ali Ele deve estar Numa situação tranquila Neste caso Nós temos que Comprar aqui Um Aerodact Que a gente Não compra Então vamos Colocar aqui A Counter Energy No banco E é isso No próximo turno A gente é obrigado Da Scamore Independente Do que aconteça Torcer pra ele Baixar umas Tool aí Baixar umas Ferramenta louca E aí Depois a gente Não pode comprar É o Aerodact Com o Scamore A única carta Que a gente Não quer comprar Com o Scamore Tem outras também Mas a carta Que a gente Menos quer comprar Com o Scamore No próximo turno É o Aerodact Porque se a gente Comprar o Aerodact A gente não acha Nas 7 primeiras cartas Do One Do One Bar Que é basicamente O Max Elixir De Aerodact Pra uma carta a mais Olha lá Ele veio com O Zoroark Mano Que engraçado Que vai ser isso Olha a gente Comprando Cara Olha a gente Comprando essa Cintia Mano Mano Vamos embaralhar Tudo Vamos tentar Comprar Olha lá O One Bar Veio Calma aí A gente Vai ter Aerodact Esse turno Não tem como Não é possível Olha lá Não veio Tudo bem Mas a gente faz O fóssil Recupera os dois Ambar Não é possível Não tem como A gente não fazer Aerodact Esse turno A gente combou Vamos lá Aerodact Três seguidos Falhando Vamos lá Aerodact Aê Achamos dois Agora Já veio com bônus E aqui Agora a gente pode vir Com fóssil de escavação Aqui meu amigo Se a gente abre um Guzman No próximo turno Eu vou dar muita risada Porque a gente pode abrir Com receptor aleatório E achar um Guzman E a gente espera O próximo turno Pra bater nele Com o Aerodact Ia ser muito engraçado Eu ia dar risada demais Vamos ver Se a gente abre um Guzman Cintia Era a primeira carta Top deck Cintia É isso né É isso Acho que a gente nem precisa De pôr energia não Esse turno Vamos manter aqui Pra não tomar um Guzman Dele no Aerodact O nosso com energia E ele ficar de boa Quando a gente conseguir Bater naquele Zoroark Descartado É o gol dele Vai ser bem engraçado Isso aí Pra gameplay É um entretenimento É o que a gente faz Aqui nesse canal Vai ele com o Ultra Ball O Abuffet tá na frente Para a habilidade De todo mundo Ninguém tá comprando nada É isso aí Ok Faz aí mano Alto Zoroark Zoroark é fera Zoroark é top E lembrando vocês Que o Zoroark No caso No caso O Zoroark Não mata Não mata o Aerodact Não viu Com Cidade Paralela Em campo Não mata Só É só um aviso Isso aí É Dificilmente Dificilmente A gente tem um Um outro Aerodact No deck Não tem como Porque eu tô com um na mão Então não vou nem fazer Esse loop do Amber não Que parece meio bobo Na nossa situação atual Ele não tá conseguindo Comprar nada ali Eu vou baixar isso O Abuffet E vamos de Cynthia Cara Eu acho que é a play Do momento É a Cynthia A gente acha Float Show de bola E a gente tem O Gusman Para o próximo turno Será que a gente Espera o próximo turno Mano Cara Será que a gente Espera o próximo turno Agora eu fico encucado Eu acho Eu acho que a gente Tá tranquilo Eu acho que a gente Tá tranquilo Cara Vamos esperar o próximo turno Eu acho que tá suave Eu acho que a gente Pode E deve Esperar o próximo turno Porque a gente Tá com o Gusman Na mão Vai ser bem engraçado Bater no Zoroark Ele não tá comprando Carta direito A gente bate Descarta a double E não deixa ele Comprar ainda Ele vai de Enigma do tempo Para um Enigma do tempo O cara tá na pior Prazeramente Vai ver o top deck E ele desige Boa Máquina demais Cara Meu Deus do céu Velho A gente tá com Quanto tempo de gameplay Cara Foi máquina Vamos lá Confessa A Aerodact O Buffet É a nova diversão Do momento Com caixinha Tudo mais Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Porque senão Vamos falar que é sorte Que o deck não é bom Vamos pra última Essa foi muito rápido O brother Concedeu Tontegoat 12 Eu não tenho Nem responsabilidade De ganhar essa Eu acho que Se a gente terminar Essa gameplay Com 2-2 Foi um baita De De Ativement Mas cara Entendam que a gente Tava numa situação Tão louca Pro próximo turno Ele sem comprar Qualbo Ele ia poder comprar Mas a gente ia chamar Um Zoroark Ia bater nele Descartar a double Passar com o estouro Do balão nele Se ele bater nele Não ia atirar A gente tava Ele não mata o Aerodact Sem Pokémon no banco Caramba Que mão inicial Foi essa A gente tá roubando Muito Caramba O online hoje Tá muito generoso Que veio o cartão Vermelho na primeira mão A gente já pode Pôr a float Vamos mandar um Aerodact Pra pilha de descarte Vamos Vamos mandar uma Uma carta especial Pra pilha de descarte Vamos Mas se o Oranguru Não tiver muito longe É uma boa play A gente inclusive Vai poder consultar O deck antes Pra saber se o Oranguru Tá Até pra decidir Se dá um Scamora ou não Graças ao Ladeira Bruklet dele Se a gente jogar Like a Pro Player Vamos dizer assim Eu não queria falar não Mas o Aerodact Voa e ele resiste a lutador Mas ele vai morrer em um hit Mesmo assim Não tem muito o que fazer Ele vai ir de Cintia Já vai querer Explodir a gente Provavelmente Pelo que eu tô vendo Sim, não Não, sim Não sei Tom the Goat Vamos lá Outra bola Tcharam Temos Hemorrhage Lá vem o Octiller Com o Abundant Ok Se eu der Red Cards nele Nesse momento Ele tá comprando Uma carta a mais Né, cara Caracho Achamos um Aerodact É disso que o povo gosta Vamos ver o deck O Oranguru tá aqui Tem uma Double Nos Prêmios Eu não gosto De fazer essa jogada Porque eu tenho quase certeza Que uma das cartas Que ele tem na mão É muito Broken Mas não A gente não pode Dar Red Card Meu Eu nem tô Acreditando Que a gente Top Decou Tudo isso Serião Inacreditável E é isso aí Melhor que isso aí Meu amigo Só Não tinha como Ser melhor que isso aí Não, viu Pra ser sincero Tinha não Pedra Flutuante Na Lele Boa Play Se você não quer me matar Se você quer me matar Sinceramente Obrigado por ter usado Dessa forma Nesse turno Aqui a gente já volta Os Aerodacte Com a Maca de Resgate Aqui De cara Porque né A gente não quer Tomar tudo isso E tem mais Se ele matar o Aerodacte Vou contar a play Matou o Aerodacte Com o BuzzRole Vai tomar 6 de dano Do Estouro do Balão Aí a gente acha Counter Eners Tamo perdendo a partida Sobe o Buffet Mata o BuzzRole E Tamo na Night Total Olha lá Basicamente O que a gente precisa É de uma Counter Energy Vamos ver a mão do Brother Ah, ele tem tudo O que ele precisa Na mão Vamos embaralhar Essa mão dele sim Nem que seja Pra atrapalhar ele Psicologicamente A gente tem que voltar Os Aerodactes É um fato Vamos ver se a gente Acerta o Tabletzinho Acertamos A gente pode Buscar o Fóssil O Kit de Escavação Acho que é a melhor coisa Pra nós nesse momento Vamos tentar Trazer mais Aerodactes Cara Eu quero tanto Achar a Counter Energy Vai ser tão bonito Vai ser tão louco Sério Vai ser emocionante Pra um deck sem lêle Pra um deck barato Vencendo os decks do meta Vai ser muito engraçado Nzão da massa Counter Energy Por favor Counter Energy Mano A gente tá roubando muito Que absurdo A gente tá dando uma surra Nos decks Tierum Tão engraçado Mano Mas tá tão engraçado Isso que tá acontecendo Ele vai desistir Mas tá justo Ele desistir Porque a gente Tá máquina mesmo A gente tá absurdamente Roubado aqui Nossa senhora É uma máquina o deck Meu Deus É o Modesta O meu problema Chama-se Modesta Ele é azarado É o cara que me traz azar Aqui nessas gameplays E olha que eu devo estar fazendo O quilos de jogadas Erradas ainda né Deve ter como fazer Jogadas melhores Agora foi um pouco dolorido E tal Mas Amigo Você quer que eu te fale Uma coisa bem sincera Eu não ligo Pra você ter descartado Essa Counter Energy Porque a minha Counter Veio no turno certo Exato E eu fiz a Counter Mano Mano Olha aí Eu sem suporte Vamos com o Receptor Aleatório Caramba Mano Eu tô maravilhado Com esse deck Cara Que deck Que deck Que deck Isso Faz aí o Octiller Brother Octiller é top Topzera Vamos lá Receptor Aleatório Aí vai revelando Revelando Até um Gusma Tá Não era muita carta Que a gente queria não Vamos tentar trazer Aerodact Aí pra campo Sem Aerodact Aparentemente Um Aerodact Topzera E E É isso Nesse momento Eu acho A gente tá numa situação Um pouco delicada A gente tem que achar Um Tem que achar Algum Draw Power A gente tomou um N Que foi meio crucial A gente ainda pode Tomar uma virada feia Aqui nessa partida Lá vem os Rocker Ruff Sou contra Mas beleza Esse aqui Nem é o Promo É o Naoxito 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 E Tokia É os caras Que se você quiser Tatuar algum Pokémon Um dia na sua vida Tatue algo Baseado aí Nas artes Do Naoxito E do Tokia Porque são artes Bonitas Aqui é o Kyoto Aqui é Five Ban Graphics E aqui é Hitoshi Eu acho que todas Essas aqui É Naoxito Não 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 é Não é Não é Caramba Nenhuma Nenhuma Supportive Art Quem é Sugimori Desenhou aquele N É isso né galera Não tem Pokémon melhor Do que esse Octillor Pra estar na frente Não Vamos passando Uma hora a gente compra Alguma coisa Agora é a hora da paciência A gente tem que ter humildade A gente fez o nocaute Chave ali No momento exato O nocaute certo Foi muito bom Esse nocaute Que a gente conseguiu causar Ventilador de campo Ele vai tirar aí O nosso estádio E a float Será Ou somente o estádio Tá Somente a float né Tirar Não tirar o estádio Não fazia sentido algum Pra ele Lá vai ele de pedra flutuante E ele vai de Cynthia Ele quer bater em mim Com o O Rock Ruff Mesmo Ele quer bater em mim Com o Like Rock Pelo amor de Deus Ele share máximo Antes de fazer o Like Rock Vamos ver se ele acerta Acertou E teremos o Like Rock E a partir de agora É um pouco delicada A situação Agora a gente tem que Top deckar bem Ele vai querer matar Um Aerodactyl Será? Não Ele quer matar O Al Buffett mesmo Até porque o Aerodactyl Na verdade Ele não mata Show Vamos comprar alguma coisa Aí gente Vamos lá Compramos uma float Tá Cara Vamos jogar isso aqui Pra gente não comprar Pra gente tentar melhorar A nossa opção de compra Aí do deck A gente acha um Aerodactyl Vamos tentar achar de novo A gente falha Tudo bem Três Aerodacts em campo já Vamos colocar aqui Vamos chamar essa nele Sobe o Al Buffett É tudo que a gente tem O deck zicou A gente agora tem que esperar Um top deck Um Secamore Tem muita carta de draw o deck Eu tentei dar uma sugada ali O máximo possível Ok Temos uma Ladeira Brooklet Não ajuda a gente em nada Mas também Não atrapalha A gente já perdeu duas energias Tem mais três no deck E uma nos prêmios Se não me engano Então pelo menos uma delas A gente tem que guardar Poranguru Se a gente quiser Reutilizar recursos A gente ainda tem quatro pokémons Para ser nocauteado Pelo menos quatro turnos De jogo Para a gente comprar alguma coisa E poder dar um poder de reação Ter um poder de reação Na partida Ficou dramático Vamos lá Tom the goat Ele acerta Vamos ver né Vai acertar né Demorou Porque acertou Ok Ele não Ele não põe o recuo Da Lely Ele prefere passar o turno Tudo bem E a gente compra uma Cynthia Né cara Show de bola Já vamos pôr essa float aqui Porque não tem lugar melhor Para pôr a float Olha só A gente tem tudo O que a gente queria A gente só não tem Energia né No caso Energia realmente Ficou devendo aí Vamos Vamos manter o Abuffet E na verdade Aquela hora Ele não deu a habilidade Olha os piedosos Porque o Abuffet Estava na frente né Cara Eu dei rato aí né Apesar de que Ele não deveria dar também A habilidade Acho que não faz sentido nenhum Ele causar dano em outro E ele vai perder a habilidade Do Necky Rock de novo Porque o Abuffet Está na frente aí Segurando a onda Segurando aí O cara Na verdade A gente pode até Controlar essa partida Que ele está com 15 cartas No deck Dependendo da situação A gente pode só esperar Um decalte dele aí Olha lá Ele foi de Cicamora Agora Ficou mais interessante ainda A gente acertar um Guzman Nele Certeiro aí Trazendo o Octiller Para frente Pode ser que seja Uma baita play Para nós Ele vai vir Nocauteando agora Podíamos ter colocado Não tinha como ter colocado O balão de Estouro Vai nocautear aí O nosso pobre Abuffet Lá vem ele de 1000 Então ele tem Custo de Recuo gratuito Será que ele ainda Tem alguma forma De recuar No deck Eu não conheço Essa deck Lixo ao certo Eu não sei se vai mais Do que duas floats Mas Guzman Ele tem Né cara Guzman ele ainda tem Então eu acho Que o melhor Para nós agora É partir para a ofensiva Mesmo Confiar na nossa play A gente pode jogar Com a nossa play Sem importar muito Com ele Ainda Mas a gente tem Que comprar A double É Vamos pôr aqui A float No Robuffet Vamos de Cintia Tem que comprar A double Aê Show Não tem Energia especial Mas tem dano 120 Se a gente A gente achar Counter Energy A gente está Né Finalizando aí O Lycanroc A vantagem Equilibrou Né Equilibrou Se pá A gente ainda Está na vantagem Tô tenso Lá vem ele Com o Strong Ok A gente não Morre Com o Gusma A gente morre Com o Gusma A gente morre Só que nessa daí Ele perdeu o jogo Nessa daí Né cara Não sei o que Vocês estão pensando Mas na minha opinião Ele perdeu o jogo Nessa jogadinha dele Desse turno Tô achando A gente vai a dois Prêmios A gente precisa De um Gusma Um Gusma Nada mais Do que isso E está aí o Gusma Agora a gente precisa Da Counter Energy Ou da Double 15 cartas No deck Nossa Ele não pôs Na Lele Uou Não ia adiantar Nada Pôr na Lele E aí Hein brother Eu não estou entendendo A gente está sem A win condition E de repente O cara me dá Um Gusma Que me faz Ganhar o jogo Tipo Sei lá Sabe velho Esses pro players De hoje em dia Está tudo Engraçado demais GG E aí brother Mas não se incomoda Não É porque Aerodacto A Buffett É o deck Do momento Mesmo É É muito surpresa Mas é bom Que você treinou Antes Por isso que Ai 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 Cara Que vocês se divirtam O quanto eu me diverti Durante essa gameplay Jogando com esse deck Sem Lele Deck barato Aerodacto O A Buffett Com o Oranguru Do controle Cara Já vai ali Na Dream Up TCG Antes que essas cartas Subam de preço Eu acho que se você Colocar no carrinho Fazer isso com 20% de desconto Meu Esse deck Custa pouco mais de 100 reais Eu acho Eu acho que é pouco mais de 100 reais Viu mano Velho Faz lá esse deck Na Dream Up TCG Aproveita esses recursos Não esquece de deixar o seu like Muitíssimo obrigado Não deixa de participar Também do sorteio Da Dream Up TCG E eu finalizo Essa gameplay solo E espero que vocês tenham gostado E tudo mais Beleza Gente Fiquem com Deus Até a próxima Brofish dos Brothers Pra encerrar Espero que vocês Esteja passando Por um ótimo dia As vezes eu esqueço disso Mas eu sempre espero Que todos vocês Estejam bem E que esses minutos Aqui assistindo o vídeo Tenham feito vocês Se divertirem um pouco mais Foi um deck meio bobo Um deck meio babaca Mas Cara A gente tem que se divertir Com isso aqui também As coisas simples também Tem muita Tem muita diversão Nesse jogo Brofish dos Brothers Pra encerrar Valeu demais Até a próxima Tchau